Como é seu nome? Meu nome é Ronaldo. Ronaldo, o que você achou do evento de hoje? Eu achei um evento excelente, porque você está preparando as pessoas, não só para a campanha, mas para a vida delas também. E você pode deixar um recado para o Chico? O Chico do Judô é uma pessoa que tem uma história na nossa cidade, que representou muito bem quando passou pela Câmara Municipal como vereador da cidade. E por isso, eu acredito muito que será o nosso deputado que vai fazer muito pela cidade de Mauá, como representante da nossa cidade. Para deputado estadual, Chico do Judô, 51-251.